...sendo outros bem mais importantes. Então nós colocamos esses três exemplos aqui. Você já ouviu falar de fake news? Aqui. Se eu pedir para levantar o braço, todo mundo vai te explicar esse item, né? E a gente colocou esse exemplo aqui de fake news. Em 2012 o mundo ia acabar. Aí realmente foi uma fake news. Hoje, fake news se transformou naquilo que eu não quero ouvir. Então, independente de ser verdade ou mentira, desde que eu não gosto, eu falo que é uma fake news. Em seguida, nós vimos aí, foi divulgado desde o início da década de 70, que a NASA enviou uma sonda para fazer contato com o E.T. E isso foi gastado bilhões de dinheiro, bilhões de dólares. E o único contato que nós tivemos foi com o filme Mundo. Essa figurinha aí, até hoje, nós não tivemos um recorro de extraterrestres. E em seguida veio esse vírus, o coronavírus, que foi a praga do século, que fez a gente perder papiares e amigos. E, além disso, o maior poder destrutivo que ele teve foi de diminuir o nosso poder de questionar, de indignar e ainda nos transformar num estado de hipnose que a gente precisa despertar. para a gente notar que precisamos enfrentar os problemas. E como ele causou essa perda, praticamente a gente tem, a sociedade em geral, tem ficado diferente. a hipnose, como acidentes graves e mortos, deixando em segundo plano. Olha o passado. Exemplo. Eu acho que quase ninguém sabe disso aqui. Você saber que o Brasil ocupa a terceira posição em mortes do trânsito do mundo. É uma triste realidade. E a gente está em terceiro lugar, atrás apenas da Índia e da China. Deixa eu ouvir. E todo mundo tem conhecimento. Isso aí não é motivo de nenhum orgulho. A gente ficar atrás de Índia e China. Onde o trânsito é super desorganizado. Onde as mortes acontecem todos os dias. E nós temos que fugir dessa posição. A gente não pode ficar numa colocação dessa. Essa foi a ideia da gente trazer a sociedade para dentro desse problema. E vamos nos ajudar a melhorar essa situação do país. Por que nós chegamos nessa situação? Só um rio aqui. Em 2022, houve 18.689 mortes de trânsito no país. E 907.759 acidentes. Segundo a Organização das Nações Unidas, isso é uma preocupação mundial, 90% de todos os acidentes de trânsito acontecem por imprudência, negligência e imperícia. 90%. E todos esses acidentes que estão incluídos nesse 90% poderiam ser evitados. Todos. Isso significa que a cada 10 acidentes, 9 são causados por erro do motorista. E é isso que a gente quer divulgar para a gente prestar mais atenção no trânsito e diminuir, pelo menos, nessa parte. E não tivemos tantas perdas de vida como nós temos tendo ultimamente. Para vocês terem uma ideia, a ONU lançou a campanha do Maio Amarelo, visando diminuir essas mortes no trânsito e esses acidentes. A ideia era, começou, foi lançado em 2010 e era para terminar em 2020. Devido não ter atingido o número satisfatório, foi adiado de 2020 para 2030. Mas os primeiros três anos da década, 2020 até 2023, já se ligou com o alerta amarelo. Porque os números de acidente estão aumentando. No Brasil, em um ano, morre. Só para vocês terem ideia, só no Brasil, 34.336 vítimas de acidente de trânsito. Aproximadamente 100 pessoas por dia. É como se um Boeing caísse a cada dois dias sem sobreviventes. Vocês imaginam aí se em uma semana caírem dois Boeing no Brasil. Até a NASA veio estudar aqui o nosso caso. E isso passa a ser vivo. Ninguém importa com essa quantidade de mortos.